Caso do acidente grave que foi causado pelo uso de cerol em Maringá. Teve também a apreensão de pipas com material em Apucarana. Fica o alerta, gente. Utilizar cerol na linha é crime com direito à multa. Se crianças, adolescentes forem flagradas soltando pipa com esse tipo de linha, os pais podem ser responsabilizados. Vamos ver. Um motociclista que fica gravemente ferido ao ser atingido por uma linha de pipa. Ele teve um corte profundo no pescoço. Na sequência, perde o controle e bate em outra moto. Duas vítimas graves. E tudo começou em uma brincadeira. Na inocência de algumas crianças, que se soma à falta de orientação dos pais, as cenas se repetem. Esse garoto diz que solta pipa todos os dias, sempre com linhas carregadas com cerol. Ele não corta a mão, não? Corta. Mas não tem problema usar? Pra mim, não. Você não acha perigoso? Acha, acha, mas não. Mas usa? Usa. Quem mais usa? Todo mundo usa? Todo mundo usa. O principal risco que o cerol pode causar é justamente pela composição que ele tem. Então, o cerol é uma mistura de caco de vidro moído, quebrado, com a cola. Então, esse caco de vidro, quando ele entra em contato com partes do corpo, e muitas vezes até com o próprio olho, ele pode causar graves ferimentos. E dependendo da intensidade, da velocidade, que muitas vezes, por exemplo, um motociclista, uma pessoa que está de bicicleta, ela colide com esse fio que tem cerol, ela pode, inclusive, virar óbito. A mistura é usada pra cortar linhas de outras pipas. A disputa no céu provoca estragos no chão. Na semana passada, em Apucarana, guardas municipais realizaram uma apreensão desse tipo de material. No momento em que os agentes chegaram, as crianças fugiram. É uma das brincadeiras mais saudáveis que existem. Quem nunca soltou pipa? A questão é que o uso do cerol na linha é terminantemente proibido. Aqui no Paraná, existe uma lei que foi feita no ano de 2009. Cada cidade possui uma legislação própria. E a multa pode variar de 100 até 1.500 reais. Se crianças forem flagradas com cerol, são os pais, ou responsáveis, que precisarão se explicar pra justiça. A melhor saída é orientar sempre, até pra evitar outros problemas. Então a gente fala que a utilização é proibida, as pessoas devem ter muitos cuidados. E além da própria utilização do cerol, que essas crianças, os jovens que vão soltar pipa pra se divertir, elas procurem um espaço aberto, um parque, uma praça. Evitem soltar pipas próximo de locais que tenham fiação elétrica, cabos de energia, porque isso daí pode acabar resultando num choque elétrico.